Olá, pessoal! Olá, pessoal! Meus amigos, porra! Meus amigos, Carlos! Zanzan, não deixaram o 10 pra ele, mas tinha sorte e um 8 ali perdido, hein? Tá bom também, né? Deu bom, né? Dessa vez deu bom, né? Sempre não, não vamos contar com a sua... Tem que me respeitar e te ajoelhe que eu dou o cu! Esse fuder viado... Vem que eu te pego e tu tira a roupa! Qual é o nome daquele cara lá, o Flash que que tava no Haiti causando confusão pra caramba? O Flash no Haiti? Ele virou o quê? Enviado da Paz, é? Tava no Havaí, viado! Emissão da Paz! É Haiti, é verdade! Eu imagino, eu vou ver amanhã ou depois da carcinagem. É quase nada! O Flash tava no Haiti! Sei lá, é no Havaí, Haiti, mas porra, no Haiti é muito improvável, né? No Haiti é foda! Porra, é! É Jaramileiro o nome do puto! Tchau! Tchau!